e aí galera beleza eu fiz um vídeo há um tempo atrás para melhorar o framerate dos jogos utilizando a placa da md dessa vez eu estou utilizando uma placa da nvidia e eu vou fazer um tutorial parecido porém agora com utilizando a placa da nvidia é eu vou aproveitar eu estou fazendo uma série de tutoriais é sobre a unreal e que acontece quando a gente atualiza o drive da unreal ele vem eu não sei se é do drive agora da versão dele ou se isso já acontecia antes ela trava os frames em 60 frames aí isso é ruim para quem está trabalhando na unreal porque você não tem muito controle se seu projeto está tendo muita queda de frames ou não aí para resolver isso você vai clicar aqui no drive da nvidia aqui no cantinho aqui aí você entrou lá você clica aqui no meio aqui ó você clica em levar lá leva lá né quer dizer aí aqui ó no globais aqui ó você vai vir cá embaixo sincronização vertical você vai colocar rápido beleza só isso agora você vai vir aqui em configurações do programa e caso não esteja aparecendo um real end aqui ó você vai vir aqui em acrescentar e vai procurar lá onde que tá o editor igual aqui ó tá vendo e você vai adicionar aqui ó o meu já tá adicionado aí você vai vir aqui fazer a mesma coisa você vai colocar rápido só isso aí você pode fechar tem que aplicar né aqui ó você clica em aplicar não precisa mexer mais nada só isso aí beleza aí aqui agora já não vai tá limitado mais em 60 frames não você pode vir aqui também ó você pode vir aqui também ó em projeto e eu vou voltar você vai edit projeto 7 vai clicar aqui em cima aqui e vai digitar frame e é aqui você pode colocar o tanto que você quiser no caso aqui tá 120 o máximo de frames e aí beleza né é aí o que acontece eu vou entrar aqui ó ó e dá um play aqui ó ó e aí eu vou usar eu vou usar aqui o anril como exemplo mas você pode estar empregando isso no seu game aí é eu vou ter que ligar lá o eu esqueci de ligar aqui o afterbone aqui liga ele aqui ó tá segunda opção aqui você liga e é aqui em globais você pode deixar 0 aqui ó que é o limite de frame 0 quer dizer que tá ilimitado aí eu agora vou dar um play lá ali em cima mostra as informações do jogo no momento lá tá mostrando que agora tá o game está dando 56 frames e à medida que eu vou mexendo aqui ó igual esse lado aqui tem mais grama e aí aqui já tá caindo para 40 tá vendo aqui 46 e quando dá essa caída a gente percebe que o game fica lento e é o que incomoda na hora de jogar né e esse tutorial eu vou ensinar assim como ensinei no o outro lado da md a estabilizar isso aí é muito fácil deixa eu sair aqui ó você vai vir aqui no programinha é aí o que acontece o que eu ensinei naquele outro vídeo o máximo que tá dando aqui é algo em torno de 50 a 60 e o mínimo é mais ou menos 40 então eu vou fazer uma média aí e vou limitar esse frame seguindo a média eu sei que os games de de computador eles ficam bom bons assim para rodar acima de 40 frames então eu não quero nada é abaixo de 40 eu quero acima de 40 então eu tenho que vir em configurações aqui no caso aqui por exemplo aqui tá em épico quer dizer tá tipo seria um alto mais ou menos então eu no alto eu consegui essa configuração essa taxa de frames né aí eu sei que eu tenho que conseguir mais de 40 frames para ficar legal eu vi lá que tá na média de 45 então eu vou limitar a 45 frames aqui limitei até 45 aqui não tá limitando porque esse programinha aqui ele não tá funcionando muito bem com com essa com esse motor gráfico aqui mas no seu jogo vai funcionar direitinho aí eu vou limitar aqui ó que é praticamente a mesma coisa eu vou limitar aqui 45 frames no seu jogo você só limita aqui e beleza já vai funcionar agora tá limitado 45 agora vou entrar de novo no jogo aqui e beleza vou olhar para o céu aqui lá 45 frames cravado beleza então agora é o seguinte agora na hora que eu tiver julgando faz de conta que eu tô jogando um game aí um um cyberpunk ou algo assim ela o jogo agora só fica em 45 frames às vezes vai dar uma oscilaçãozinha tal mas ele fica em 45 frames fica muito melhor de se julgar do que aquela oscilação que tava dando antes agora não tem mais aquela caída de aquela lentidão que dava antes mas isso acontece porque 45 frames é um frame bom é igual falei acima de 40 é bom acima de 40 frames é bom menos de 40 já não é legal não entendeu no videogame por exemplo 30 frames é mais ou menos 45 frames entendeu então é aí é isso é o que eu queria falar esse vídeo eu espero que tenha tirado a dúvida do pessoal aí ó e é isso aí se o seu game tiver dando uma média de 45 frames ou de 40 por exemplo você põe 40 se tiver dando uma média de 50 você põe 50 entendeu agora se tiver dando uma média de 30 você vai em configurações e diminui alguma coisa lá para aumentar um pouquinho frame dele para você poder limitar um pouco mais entendeu então é isso aí com deus aí obrigado